Esse é o segundo vídeo do Diário da Reforma da nossa sala de gravação. Gente, é o seguinte, hoje a gente vai colocar o papel de parede aqui e tomara que a gente consiga colocar esse papel de parede e aqui, ou pelo menos já acabar de decorar esse cantinho inteiro aqui, esse cenário e tudo. Se vocês não viram o primeiro, eu expliquei mais ou menos como vai ser essa reforma aqui na sala de gravação. Como vocês podem ver, ela tá tipo assim, sem nada nas paredes, não tem nada demais, tá uma bagunça aqui também, né? Tem coisa no chão, no fundo da mesa. E é o seguinte, o papel de parede dessa parede aqui tá chegando, falou que chega em mais ou menos uma hora e meia, até as três, né? São uma e meia, então até três horas tá aqui, eles falaram. E aí o meu pai vai começar a colocar o papel de parede aqui e também aquele papel de parede que vai ficar lá já chegou e eu mostrei pra vocês no último vídeo, mas só assistir ele depois desse vídeo aqui e o link dele, né, o vídeo vai estar lá na tela final. Então, é isso, vamos lá. Eu tô muito animada pra ver como essa sala de gravação vai ficar. Gente, começou aqui, né, pai? Hoje já é o outro dia e eu e a Valentina e a mamãe, a gente vai sair e o papai e o Théo vão ficar aqui colocando o papel de parede, gente. Olha só, ele já começou ali em cima. Será que na hora que a gente chegar vai ter tudo? A parede inteira já colocada? Vamos ver, vamos ver. Se eles lembrarem aqui, eles filmam um pouco, né, pai, né, Théo? Se não, a gente espera pra ver como ficou quando a gente chegar. E aí, se der, eles também já vão adiantando ali aquela outra parede, que é o outro papel de parede. Vamos ver. Boa sorte aí, pai. Gente, papai começou ali essa parede, a parede do Family Fun Five. Olha só, vou mostrar mais de pertinho aqui o papel de parede. Olha só, ele é cheio de tijolinhos. E ele meio que vai se completando até o final. Esse aí é mais difícil de colocar, né, pai? Porque tem que juntar. Tem que ficar certinho, né? O problema é que esse pra encaixar vai ser pior do que aquele. Porque aquele lado todo assim. Um pra cima, um pra baixo é a mesma coisa. Esse aqui não. É, gente, ó. A gente tem que mexer muitos depois. Tá vendo aqui, ó? Eles são todos iguais. Aqui eles se encaixam, ó. Dá pra ver onde acabou o papel de parede e começou outro. E eles se encaixam e continua, entendeu? O padrão. O padrão não, o pattern. Como que é? É, é muito padrão. Enfim. E aí ali, não. Ali você tem que encaixar certinho. Porque aquele ali, tá vendo? Ele acaba ali. E aí o próximo tem que, tipo... Tem que pegar um que tem a outra metade desse tijolinho pra poder continuar. Esse aqui, ele só é igual a aqui. É. Esse igual a esse. Aqui, ó. E aí, essa linha aqui... Esse aqui é o que tem que vir aqui. Aham. É. É. E aí, complica tudo. Pois é, gente. É bem difícil isso. Eu e minha mãe, a gente tá vendo aqui onde a gente ia colocar as prateleiras, mas antes a gente ia colocar as cadeiras pra ver aonde a gente vai sentar, pra ver aonde vai ficar melhor colocar as prateleiras na hora do vídeo. Estamos tendo probleminhas. Gente, parece que não existe uma sequência, né, pai? Conta aí. Tipo, isso aqui, gente... O tijolo não encaixa com o certo, é encaixar um certinho com o outro, como se fosse a continuação desse. Só que... Aí a gente tá testando de cabeça pra baixo. Esse aqui, agora a sombra muda de lugar. Sim, mas mesmo de cabeça pra cima a gente tava tentando, e aí é tipo assim, gente. O que o papai viu é que aqui em cima tinha que ser, tipo, aqui embaixo esse tantinho mais escuro aqui, só que desse lado de cá. E aqui em cima tinha que ter, tipo, uma linha meio que conecta uma na outra, sabe? Mas mesmo com a folha de cabeça pra cima, não tá conectando, tipo, não é o mesmo tijolinho de um lado e do outro, sabe? Gente, tá ficando assim... Ó, o que a gente tava falando? Tô comendo, gente, tá quente pra não entender. Mas olha, aqui, ó, não encaixa, sabe? Não tem a continuidade. Ali em cima não dá pra ver nada. Então, acho que o que mais tá dando pra ver é esse daqui, ó. Porque nem aí tá dando pra ver direito. Mas enfim, gente, ó, meu pai já tá no 1, 2, 3, 4, 5. Ah, vai ter só aquilo lá da parede. E colocar aqui os... Trenzinha aqui. Qual que é o nome? Prateleira. Gente, olha lá, o papai tá acabando. Ele conseguiu um jeito. Ah, gente, olha como que tá ficando. Não tá mais mostrando as linhas. E aí tá quase acabando aqui. Já é o outro dia e a gente já vai sair de novo. Mas a gente não colocou ali as estantes. A gente tá esperando o papai acabar aqui. Essa parede pra colocar aquela estante lá. E é isso. Aí quando a gente chegar, provavelmente vai tá pronto. Ou vai tá quase pronto. Aí a gente manda isso pra vocês. Gente, já mudou de ideia umas 700 mil vezes. E a gente tá esquecendo de falar pra vocês. Porque a cada segundo a gente tem uma ideia diferente. Uma coisa acontece. E aí a gente tá tendo que trocar de ideia. A gente tá dando nem tempo de gravar. Mas deixa eu explicar aqui pra vocês. Bom, antes a gente tava com essa mesa aqui. Nessa parede aqui, certo? E essa mesa aqui naquela parede lá. Só que... O que que acontece? A gente tava vendo... Aquela mesa ali, a gente tava colocando as prateleiras aqui. Enquanto aquela mesa ali tava aqui pra gente poder saber aonde a gente colocaria e tudo. Só que, gente, tava dando mais ou menos que a gente colocaria as prateleiras nessa altura aqui assim, olha. É, porque ia ter que... A mesa era mais baixa ali. E pra gravar, só ia mostrar se tivesse baixo. E aí tava meio estranho. Não tava ficando legal. Tipo, a gente não tava gostando. Porque a gente teria que ficar sentado enquanto tava gravando. E, sei lá, tava muito baixo. Ia ficar também na hora que a pessoa... Na hora que alguém entrasse aqui na sala e olhasse, ia ficar meio estranho. Aí a gente pegou essa mesa que tava aqui, né, no cenário principal e colocou aqui pra poder ver. Gente, sério. Olha a bagunça que ficou depois que a gente colocou a mesa ali. Porque a gente teve que tirar tudo de cima da mesa. Isso aqui é lixo. A gente já gravou o primeiro vídeo aqui no novo cenáriozinho. Eu mostrei pra vocês essa parede antes. Tipo, ela toda pronta assim. Ficou legal, não ficou, gente? Eu gostei muito dela, assim. Olha só. Ficou muito boa. Mas, ó, Fili, recapitulando. Se a gente colocar essa mesa aqui também, deixar só uma mesa na sala de gravação inteira, eu sempre achei que ia ser melhor. Porque, um, vai dar mais espaço pra gente ficar andando. Porque, gente, olha o tanto de frio de pé. O tanto de luz que tem que ficar nessa sala aqui. Tipo, atrapalha. Aqui, fora ali, fora umas que estão lá em cima, né? É, pois é. Então, tipo, atrapalha. E aí, eu achei que com uma mesa só na sala inteira ia ficar melhor. Pelo fato de ter mais espaço pra gente circular e pra ficar essas luzes, essas coisas. Então, essa mesa aqui, a gente testou ela aqui. E aí, gente, fica muito melhor. Filma daí, mãe. Tipo, filma, filmando um pouco a mesa. Do jeito que filmaria. Coloca na... Pera aí. Olha só. Não, já tá na 1. Tá, olha só. Daria pra eu colocar as prateleiras mais ou menos aqui. Que é um tamanho normal pra prateleira. E não deixe elas aqui embaixo, onde tava, né? Não é. Então, ia ficar um tamanho melhor, uma altura melhor. E aí, a gente falou... Ah, ok. Com essa mesa aqui vai ficar melhor. Porque vai dar pra gente gravar em pé. Quando a gente quiser sentar, essa mesa aqui também abaixa. Mas eu acho que gravar em pé, tipo, vai ser mais dinâmico. A gente vai estar falando aqui, andando por um lado, olhando por outro. Escreve aqui, não sei o que lá. Escreve aqui. Talvez tenha, tipo, um quadrinho ou alguma coisa. Dependendo do vídeo que eu for gravar. E se você não sabe, eu não lembro se eu falei nesse vídeo ou não. Mas é do canal Novo. Esse espaço aqui, gente. Então, já tem alguns spoilers aqui em cima da mesa. O que vocês acham que vai ser no canal? E a gente... O link vai estar aí na descrição do vídeo. Então, já se inscreve lá pra você ficar sabendo de primeira mão. Em primeira mão. E aí... É, aí a gente tava pensando nessa mesa aqui. Porque eu acho que vai ficar melhor. Só que tem outra coisa. Nessa parede aqui, o que é que acontece? Lembra que no primeiro vídeo eu falei pra vocês? Se vocês não assistiram lá o primeiro vídeo também. Depois desse vídeo vai lá assistir. Tinha falado que a gente tava pensando em fechar essa parede inteira. Com aquelas... Aqueles negocinhos tão... Arrepia. É. Que tá ali. Eu mostrei no primeiro vídeo. E aí, a gente tava pensando em fazer isso. Talvez a gente não faça mais. Mas talvez a gente faça. A gente não tem certeza ainda. Talvez a gente só vai colocar, tipo, uma parede. Realmente aqui. Montar uma parede aqui. E aí vocês vão ver nos próximos vídeos. É, pra eu poder fechar essa porta aqui. Que ele não precisa muito, sabe? E aí, é melhor... Porque aqui, ó... Se fica aberto, esse cenário fica pequeno, gente. E aqui, a gente não consegue aproveitar pra nada. Sim. Aí a gente pensou em dividir a parede no meio e fazer dois cenários. Entendeu? Se a gente colocasse isso daqui. Isso eu falei no primeiro vídeo, eu acho. Mas tá. E aí, nesse cenário do lado de cá, a gente ia fazer ou um cenário meio que como se fosse um podcast. Ou no cenário de cá também. A gente queria fazer alguma coisa meio que mais aconchegante. Tipo, com poltrona. Com uma mesinha, tipo, menorzinha no meio das poltronas. Ou um sofá igual de Friends, assim, sabe? Um sofá maior. Pra sentar mais pessoas. Fazer um vídeo mais descontraído também. Essas coisas. E aí, a gente, tipo, tava com essa ideia na cabeça. Tanto que a gente tem dois sofás ali que a gente não usa. Que a gente ia doar. Só que a gente tinha pensado também que poderia usar eles ao invés da poltrona. Das duas poltronas menores. Talvez até caberia mais gente. Três pessoas. Por aí vai. Aí a gente falou assim. Por que não fazer a parte do podcast uma coisa mais formal? E talvez a gente também faça, gente, uma sala de podcast na garagem. Só que seria, tipo, mais pra frente. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo. Mas tá, enfim. Aqui ficaria, tipo, como se fosse o podcast. Mas vocês vão ver. Vocês vão ver como vai ficar. Talvez ficaria com uma mesa, tipo, assim. E a gente gravaria como se a câmera estivesse aqui. E a gente vai sentada, tipo, dos lados da mesa, sabe? Com um cenário legal também e tudo. Então talvez a gente faça isso ali. Mas também talvez o sofá ficaria ali pra ser uma coisa mais descontraída. E a mesa iria ficar aqui. Enfim. Talvez a gente coloque no final das contas o sofá aqui. Por quê? Porque a gente tá achando melhor do que as mesas. E também, dependendo do que for, a gente consegue, tipo, se for um vídeo que a gente precise ficar em pé, ou a gente fica em pé na frente do sofá, que talvez não pegue o sofá. Ou a gente, tipo, tira o sofá, arrasta ele pra lá e coloca essa mesa grande aqui, porque essa mesa aqui, ela é leve, tipo, dá pra mexer ela dali, daquela parede pra esse lugar aqui. O sofá tá pesado, né? Pra ficar mexendo. Mas então, tipo, o principal seria o sofá. Mas também daria pra gravar em pé, qualquer coisa, se precisasse. Então a gente tá nessa dúvida, se a gente coloca o sofá aqui ou não, se a gente deixa essa mesa aqui, ou se a gente deixa, sei lá, sem mesa nenhuma, porque tem gente que faz vídeos desse mesmo, tipo, que a gente tá fazendo no canal novo, que não usa mesa. Só que a gente acha importante ter a mesa, porque a gente vai acabar fazendo coisas aqui em cima, então o ideal é ter uma mesa. Mas eu não prefiro ela em pé. Então, só que aí o sofá, a gente, essa mesa aqui, por exemplo, ela fica menor. E ela fica menor do que aquela ali. Então aí pro sofá, se a gente precisar da mesa, a gente, tipo, deixa ela menorzinha. A baixa da mesa. É, e aí usa no sofá ali. O que vocês fariam, gente? Comenta aí embaixo, porque a gente tá com muita dúvida. Mas o resto vocês vão ver no próximo vídeo, a gente colocando tudo nas paredes. É isso. Beijos e até o próximo. Tchau! Tchau!